Crescer no Rio não é fácil, às vezes você se sente perdido, às vezes você se sente sozinho. O Hug me ensina que nada é impossível, o mundo não para fora da favela. Nunca desista, levante e encare a adversidade, ombra a ombra com seus irmãos e irmãs, levante alto com muito orgulho. Seja a pessoa melhor, trabalhe duro e busque excelência em tudo o que faz. Apoie sempre um e o outro, e principalmente, ame seus companheiros de equipe. Quando o tempo chegar, vai com tudo, e saiba que você fez tudo o que podia para se preparar. Nossos corações estão juntos, e os seus. Tamo junto, um Rio. Tchau, tchau.